Música 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 Olha, eu tô com... O cara já tá metralhando aqui, ó. Peraí Tô vendo Meu jogo tá bugado Tá aí dentro. Tá em cima agora Meu jogo tá bugado, tá carregando Ah, você? Aquela sete amarela? É, tá comigo aqui, ó Ai, faz doze Valeu Ó, o amigo tá em cima Tá aqui, ó Achei Não, né? Tietê Ufa Tô semi-morto Tô sem kit Não, tô sem kit médico Nossa, né? Só um frito, então Tá, peraí, calma aí Tô perdida aqui, não se parou na oi agora Como assim, cara? Achei um kit médico No meio do bagulho, o bicho entra aqui Começa a falar, o seu não toque Isso acontece comigo Perdi, não Sabemos a praga Então, peraí Opa, tem kit aqui, ó Eu achei um kit também aqui Achei Agora sim, tô bem Quer dizer, tô mais ou menos Tô colete de level 1 Ai, socorro Eu tô nada Tô com um colete meia-daus Tinha um cara nas suas costas Quase morreu pra matar ele Porque não sabia se eu mutava o visto no Discord Ou se eu matava o cara que tava nas suas costas Os cara voltou do nada Nem sei de onde esses dois vieram Que colete cê tá? Tem cara aqui Que colete cê tá? Tô com um level 1 Tem cara aqui comigo Também, tô indo, tô indo Achei mais um kit Eu tô de Famas, cara Não sei se eu tiver de Famas, não Vou pegar a Rambão É melhor que a Famas pra mim Eu tenho um Tá, tô aqui Olha, olha Acidentes de estivinhos nele já Hoje ele tá jogando granada Ele tá jogando granada Ah! Tô aqui, já tô chegando já Tá aqui, ó Tá vendo? Ah, já era Tá panelada nele Tá ali, ali Tá atrás da cerca Qual lugar? É sentido W Atrás da cerca, ali, tá vendo? Eu já achei, tá correndo Não é correr não, homem Hoje tem mais, hein? Batei Tem mais, tem mais Tem mais, acho que é lá embaixo Deixa eu só pegar Nossa, tá muito bom de loot Sério? Vou pegar e sacar É Eu peguei e foi tudo Olha o cara correndo atrás de nós Aqui, ó Onde? Aqui, ó Não vou passar tudo Boa Não vou ajudar o Krash? Não Não Olha lá, mais uma Não vou ajudar o Krash? Não Não, o que que eu vou fazer? Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou... Porque eu não tenho munição Vou ajudar você como? Nem arma direito assim Eu tava com um zambão daquele Olha Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Ele tava com o lance, hein? Esse daqui tava com um... Porém A3 Agora eu não sei se eu pego o lance Porque no lance naquela hora Não deu muito bom, não Eu confio Pega o lance, pega o lance Eu confio Vou pegar, vai Olha lá Deixa eu ver o que ele tem aqui de bom Ah, tem uma mirinha Tá com a MP? Tô de... Não, não O carinha tava com a MP O carinha tava, né? Não sei se eu troco Vou trocar essas duas pela MP Eu vou ficar com a MP Se tiver bastante bala de CMG Olha, tem bastante bala de CMG Se quiser uma MP Tem? Vou pegar aqui, peraí Vou trocar de arma Aí Vou dropar aqui, ó Não sei se tem espaço Deixa eu ver se tem espaço Oxi! Você brotou a CMG aqui? Aí, muito obrigada, amor Sou muito gentil Bora Bora, agora eu fiquei bom No que vão Ah, eu tô com o Bip Bop Ah, eu também tô com esse negócio aí Vamos ver se é boa Esse grampo Eu vou já é na minha MP Esse o que? Você falou? Bip Bop É um grampo Eu já vi que ela coisa é grampo É chinelo Chinelo? Sei lá, não parece isso daqui, cara Vou avisá-lo Parece tipo um tripézinho Mas tripé tem três pés, né? Não conta Mas sabe Como fala Quando você tem Faz escada, assim? Como fala? Escada? É, sabe quando você faz Uma escada É tipo Palette? Não, não é palette Tem cara lá embaixo 150 Como é o nome? Pera Ah, eu acho que Eu não sei Eu acho que eu não sei Você não sabe? Não Como? Esqueci o nome, pera Deixa eu me lembrar Não consigo me lembrar Ah, realizou pra mim essas pragas Cadê ele? Lá embaixo em Esse... Só deixa eu virar aqui de novo Essa casa branca aí Esse... Ah, sim Tô bem Tô bem Eu tenho um Odiei Odiei esse novo negócio aqui Que novo negócio? A coronha nova Não gostou? Você não tinha usado ainda? Não, eu tinha usado Mas não tinha testado Assim várias vezes Sem gel Sem gel Tem um Boa O outro tá correndo Vai levantar Vai levantar Vai levantar não Vai não Vai não Vai não Vai não Separa muito tiro Não gostei nada disso Sério? Sério Nem vi Eu preciso de... Granada de gel, cara Eu percebi Olha, os caras estavam com capa 3 Cochila 3 Tava bom de longe, hein? Tá muito bom de luxo Olha, eu tô com 10 kit Quantos? 10 10? 10 kit Oxi É... Você tem quantos de gel? Eu não tenho nenhum Ó, eu vou dropar pra você É Aí, muito obrigada Nossa senhora, quantos de gel tu tinha? Eu tinha 7? Tu foi passando e pegando tudo, né? Boa O gel, o gel... Mano, eu pego tudo Tudo gel Sabe que eu não podia usar antes, né? Então eu tô pegando o hábito De usar gel agora No Japão, se eu usasse, me lagava? Sério? Oxi Nossa senhora É carro, me lagava Eu não pude usar carro Nem passava carro perto de mim Ah... Chegava com pingue alta, né? Ah, sim Agora entendi Mesmo assim, eu acho que o meu MES tá bem alto Tá 124 Agora? Uhum Caramba Porque uma coisa é jogar com 400 no Japão Porque a internet no Japão 999 vai ter agora Socorro Nossa, o seu lagou mesmo Tô lagando? Tô com 999, socorro Agora votou Voltou na casa Oxi Você tomou tiro de onde? Ou você não tomou tiro? Quê? Eu não tomei tiro Ah, você tava com pouca vida então Nossa, que susto Eu tomei tiro de antes, sabe? Dos outros meninos lá que a gente matou Como assim? Aqueles que a gente tava tirando lá dentro da casa agora Que a gente matou Eu não tinha me curado ainda Ah, sim Entendi Eu fui lutear primeiro em vez de me curar Ah Não é lute? Sempre Lute primeiro Depois da vida É, tá bom Verdade Deixar a vida sempre em segundo lugar Vamos pra onde agora? Você quer pra onde? Coloque Pode escolher Eu tô só andarilhando Passeando Coloque tal, então Oxi Parece que o carro caiu ali agora? Nossa, deu um resgatório Pra mim também pareceu isso Não pareceu? Tipo, ele caiu ali agora, assim? Não, caiu não Pareceu que ele renderizou É, sei lá Meio bizarro Parecia que ele tinha caído Carro monstro disfarçado Hum, hum Nossa, que susto Eu vi uma folha aqui Através dessa janelinha do carro Acho que era um cara Pô, ninguém mais Um dia a gente tava matando, né? A gente matando as coisas inteirinho E o cara dentro do carro, cara Ele não saiu do carro, tá? Carro Mó treta rolando Squad contra squad E o cara lá dentro do carro A gente demorou pra ver ele, tá? Nossa Zé carrinho infinito Ah, Zé carrinho infinito Você usa Zé carrinho pra matar as pessoas? Conta pra mim Ah, olha Eu uso Tem cara lá na frente Eu uso bastante Vou mentir não É sentido 330 330? É embaixo Calma aí, deixa eu ver se eu pego a posição deles Tô vendo Não vejo Agora vai ver Agora vê Eu vou ter que ficar meio longe Porque eu tô de De lança Tá de lança? Isso Achei Tô lá dentro da casa Acho que eles tão Tão abrindo A safe já já vai fechar Uhum A gente tá longe já da safe Vou pegar a safe Ou eu quero pegar eles primeiro? Pera aí Dá pra gente fazer o seguinte Hum Deixa eu ver Você viu outra ou só viu um? Viu só um? Então Eu vi os É Eu não vi o outro Dentro daquela casa Dos andares lá Amarela Deixa eu ver se eles tão pegando o safe Acho que não Acho que não vou pegar Opa Tão atirando alguém lá em cima Tão atirando? Tão Olha Tem duas opções Ou é atrás deles Hum Ou pegar safe Sei que manda É Eu sou o Zé É faminha de kill Bora aí atrás deles Então tá Vou abrir aqui pela direita então Tá Cuidado aí Uhum Eu vou ver se não me ajuda muito Mas Ah não Eu consegui pegar um dois aqui Melhoradinho Tá Tá chegando Eles estavam aqui comigo Opa Tá vendo eles não? Não Eles estavam Onde é que você tá? Você tá a 70 metros de distância de mim Pera aí Tô indo aí Tô ouvindo muito barulho de tiro aqui Quer dizer Carregando Eles estavam aqui Achei 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 Lá naquela casa lá embaixo Olha lá Ele tá lá na casa Tô vendo Em 300 Tô vendo Eu acho que não é uma boa não Assim vai fechar Será? Ah tá aqui Tem aqui comigo Ah não será Você vê aqui Cola com gelo Não deu tempo Sério? Pera aí Aham Ele tá agachadinho aqui Vai me finalizar Finalizou você Mata ele Mata ele Mata tudo É que Não tá aí atrás da árvore Tá lá na casa Tá Tá Ai ai Eu vou correr da safe Vou pegar eles lá na fábrica Se tudo correr bem Vai dar tudo certo Eu compilo Vamos ver Acho que o gás agora Tá tirando 4 Se não me engano Já É esse gás aqui é forte Olha eu tô correndo Tá correndo ali Não eu tô correndo ali na minha esquerda Tô comendo miojo Se ele pegar safe primeiro aqui vai ser problema Acho que não vai vir pela fábrica não Ou não Não vai não Tô vendo ele Tá ali ó Na frente Tô vendo Mas tinha 2 cara Tinha 2 É Então Eu podia derrubar esse cara aqui Mas depois ele vai Me dar trabalho O outro Nas costas Já me viu Vai tirar Vai nada Pegou o cover Bonitinho Agora É o seguinte Olha lá Tá lá em cima Nossa A vontade de matar esse cara é grande Mas eu odeio ficar em safe Então entra e ficar na safe E matar esse cara Lá tô vendo Mata 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 Que lindo Deixa lá Vai morrer Atrás de mim Morre Morre Vem Ó Rota uns 6 caras Eu matou 10 Leva todo mundo agora Eu confio Só que ficar com o Lessa no final de partida é complicado Tá ruim Porque no final acaba né Se tivesse Só que sabe o que eu achei Tipo Todo mundo tava falando Que o lança ia vir só em drop Que ia ser bem menos E tal Nossa A gente tava jogando squad de ranqueada Tava praticamente o squad inteirinho De lança granada Todo mundo Então é Falava que ia diminuir Mas eu não vi muita diferença Opa Tem aquela na frente Não Não vi diferença nenhuma Pelo contrário Agora veio no No drop ainda É tenso Veio no mini drop Drop Parece que Spawnou mais Que antes Que tinha menos Opa Opa Essa mochila é muito linda Não sei dela Eu adoro o cabelo Ah tem cara lá em cima Tem cara aqui embaixo Eu vou ter que mandar as caixas de baixo pra subir Senão nós não vamos deixar em paz Mais três cara Eu confio Mata tudo Tem gel? Tem Tá ali embaixo Você viu né? Pode pegar a saída primeiro Mas tinha cara aqui naquela hora Não Você gosta dessa mira térmica? Eu prefiro ela que 2x A 2x é a tampa muito Mas eu também Mas eu pra mim 4x Faz milagre 4x é boa 4x é melhor milho que tem Eu sou meia cega Sei lá Essas caras Você tem quantas de lança Ainda? Duas Eu não quero usar agora Essa skin da panelinha aí O ruim de lança O ruim de lança É porque Tipo assim No final de partida Você quer Querendo ou não Vai trocar com o cara assim Tipo Você vai trocar assim Com o cara aqui Sai pegando o corpo Aí de lança Você tem que ficar afastado Sim E essa aí fechou lá longe E eu já não sei Vendo o quanto você tiver de munição Te faz muita falta Uma arma secundária no final Sim Você conseguiu pegar permanente Essa skin? Consegui Ai que sorte Lindona né? Nossa é muito O quanto você diz Da Scar? Ou da panela? Não entendi Da Scar é que eu tô falando Ah sim Ah da panela é bonitinha Mas a da Scar Ficou muito bonita Nossa da Scar Show de Acho que é uma das ambas Que eu mais tô usando agora Tô usando muito a Scar Da em cima Esquerda Tô vendo Vai morrer Calma aí Só deixa o cara parar Quem usa gel? Usa gel atrás de gel Eles Foi O que? Você tá tirando gelo? Não Olha lá em cima Olha lá em cima Que tiro lindo Derrubei Derrubei Eu derrubei o amigo O amigo vai salvar agora É Tá de lança ainda? É mesmo Eu tô de lança Eu posso ir pra cima deles Mas eu tô montanha É só que assim Eu tô embaixo Só que como eu tô embaixo Se eles forem inteligentes Tá com a granada É Essa aí fechou aqui em mim Fechou pra ti ainda Mas pra esse tamanho Tá É É pra nós Olha lá Que vontade da vés Ai 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 Já era Rapaz Que lindo Ixi Fechou na hora Já acabei Já era Já era Já era Tio Sinto muito te dizer Que essa partida terminou Calma aí O gelo não tá me favorecendo Não Só se tu pegar A negativa Acho que tem a direita Mais um gelo Não Não Negativa Tio que pegar pela direitinha Sabe Calma aí Aham Se os dois mirarem Estão carregando a arma Então como Calma Já era Aí Boa, boa, boa Valeu Valeu Boa лучше Boa, boa, boa É Boa, boa Boa medo Boa, nova